A sétima turma do TST condenou a indústrias nucleares do Brasil ao pagamento do adicional de periculosidade aos empregados que faziam parte do grupo de risco da Covid-19. Os empregados trabalharam remotamente durante a pandemia e tiveram a parcela suprimida do salário naquele ano. A reportagem é de Pablo Lemos. A partir de junho de 2020, as atividades na INB foram gradualmente retomadas. Apenas as pessoas do grupo de risco acentuado continuaram em trabalho remoto. Porém, em setembro daquele ano, a empresa suspendeu o pagamento dos adicionais de periculosidade e de turno. O adicional de periculosidade, equivalente a 30% do salário, era pago em razão das atividades relacionadas a materiais radioativos. Já o adicional de turno correspondia a 10% do salário base. Em ação civil pública, o Sindicato dos Mineradores de Brumado e Microrregião alegou que a medida reduziu de 30% a 40% a remuneração dos trabalhadores. Eles haviam permanecido em teletrabalho por determinação da mineradora, sem opção de retornar ao presencial. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, rejeitou o pedido. Para o TRT, a suspensão do pagamento decorreu da interrupção momentânea causada pela pandemia e do turno de revezamento. O regional observou que as parcelas integram o chamado salário-condição, devido apenas enquanto dura uma situação que gera o pagamento. O relator do recurso do sindicato na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, destacou que a suspensão do pagamento dos adicionais corresponde a um tipo de punição. Segundo o ministro, a pandemia não pode justificar a redução salarial, especialmente quando o empregado faz parte do grupo de maior risco para a doença. O relator acrescentou que, nesse caso, deve ser considerado o princípio da proteção à estabilidade financeira, pois o pagamento de adicionais faz diferença para os empregados. Por unanimidade, a turma concedeu ao Grupo de Risco das Indústrias Nucleares do Brasil o adicional retirado durante o trabalho remoto na pandemia da Covid-19. A empresa entrou com recurso extraordinário. Risco das Indústrias Nucleares do Brasil